Após três dias do bárbaro crime que chocou a cidade de Santana do Matos, foram presos nesta terça-feira, dia 6, dois homens que confessaram o homicídio de José Leão da Silva Xavier, que foi morto no último sábado a pedradas. São eles André Luiz de Acunha, brasileiro, solteiro, 20 anos de idade e natural de São Gonçalo do Amarante, desocupado e residente atualmente na rua Coronel Baracho, número 70, no centro de Santana do Matos. O outro, um menor de 16 anos, também natural de Santana do Matos, cujo nome não foi revelado. Ambos confessaram a participação no homicídio. Segundo André, foi um acerto de contas, pois o mesmo já tinha sido agredido há anos atrás pela vítima, conhecido por Dequinha. Já o menor confessou a sua participação dizendo que foi a convite de André, e também confessou que levaram da vítima, além da moto, dinheiro e um celular. Vale salientar que as prisões se deram em decorrência das diligências realizadas pela Polícia Militar de Santana do Matos sob o comando do Sargento da Silva, com apoio do Ministério Público e do Delegado Regional, Dr. Jorge David Costa Leão. Quando ocorreram as prisões dos dois acusados, sendo um na zona rural e o outro na cidade. Ao chegarem à delegacia, confessaram suas participações no homicídio, dando, inclusive, detalhes de como tudo aconteceu. Por volta das 11 horas da noite, os dois presos foram encaminhados para a cidade de Caicó. Segundo o Sargento da Silva, foi de fundamental importância a ajuda da população de Santana do Matos.